Isso aí é os cowboys, olha o charme, todo mundo acabou de montar, tá o tio Sinei parando aqui pra comer, mineirinho do Krell, tá todo mundo animado. Ajuda aquele ali, pelo amor de Deus, que ele tá machucado, gente, ajuda. Ajuda aí, ele tomou no rinque e perdeu até o rumo de casa. Olha, olha a peleja. Vai montar de boi? Você acha que pular de skate é radical, esporte radical? Experimenta montar de touro. Tá cheirosa aí, e tá o nosso transporte, deixar a porta dele lá aberta, o doentinho vai lá agora. Nós tamo aqui no posto aqui agora. Vamos lá, mais uma noite de festa aqui, da galera aqui. Felizmente não deu pra parar no boi, boi ruim, mas teve bom, hein? Até a próxima.